A renegociação da dívida do Estado com a União, a liminar obtida junto ao Supremo Tribunal Federal e a situação financeira do Estado foram os assuntos tratados nesta quinta-feira durante uma reunião entre o governador e os secretários. A renegociação da dívida ou a manutenção, a defesa da liminar que nos foi concedida pelo Supremo Tribunal Federal é uma maneira de viabilizar a vida financeira dos Estados e melhorar a vida econômica do país. Porque não é apenas uma questão econômico-financeira, é uma questão social. De acordo com o Procurador-Geral do Estado, a liminar será julgada no dia 27 de abril e a expectativa é que ela seja mantida. A nossa liminar foi concedida pelo ministro Edson Fachin e nós estamos na expectativa de uma decisão favorável, agora de mérito, o julgamento já está marcado para o dia 27. O secretário adjunto da Fazenda explicou de que maneira a decisão favorável do STF vai auxiliar nas finanças do Estado. Nós estamos calculando ainda o efeito final que vai trazer um certo alívio para a Associação Fiscal do Estado, em que pese não resolver a Associação Fiscal do Estado de uma forma definitiva e na sua abrangência total, mas traz um alívio significativo, tendo em vista que nós expendemos 280 milhões de reais por mês para a União. e a Associação Fiscal do Estado de uma forma aqui,